Agora há pouco aí galera, cansado ainda, caiu o avião aqui ó, da Aeroclube aí com provavelmente só o piloto, ele saiu só com escoriações aqui graças a Deus, já passou aqui por nós aqui, e provavelmente esteja só ele, assim ele informou, e aí pegando fogo é, tá longe, tá longe, tá longe, não pode ir mais não pô, já que acabou, já que vai sair muito rápido né, eu vinha pegando fogo lá, acho que eu sei que era puta ali, vem aqui no squad aí Manel, vem aqui no squad aí Manel, vem aqui no squad aí Manel, run, carlassando. Caio aqui ó, vai lá. pon,